A AMA, Associação de Amigos dos Autistas da Bahia, recebeu um belo presente do piloto Felipe Massa. Ele doou o macacão, que será leiloado e ajudará e muito a instituição. Um belo gesto, né? Muito nobre. Dá só uma olhada. O Bahia Motor veio até a Associação de Amigos do Autista da Bahia, mais conhecida como AMA, para conhecer e acompanhar a entrega do macacão do piloto Felipe Massa. Pegue essa carona com a gente e venha conhecer mais sobre essa associação. A Associação AMA realiza atendimento pedagógico diferenciado e inovador, possibilitando um futuro mais digno à pessoa com autismo, pois proporciona saúde, lazer, trabalho e inserção na sociedade. Foi pensando nestes valores que o cinegrafista Luiz Föhrkin escolheu a associação para receber o macacão doado pelo piloto Felipe Massa. Eu pedi a ele, pessoalmente, para ajudar essas crianças aí. Então, foi aceito de coração. De onde surgiu essa iniciativa do senhor em trazer aqui na instituição AMA? Ah, uma amiga minha me pediu para eu conseguir botar... Ela tinha dois filhos de três anos de idade, gêmeos, autistas. E aí eu tentei outras escolas aqui, mas todas eram pagas. E ela não podia pagar. Aí eu falei, procura uma que não seja paga, que eu vou correr atrás de alguma coisa que a gente possa fazer uma troca. Aí ela fez assim, tem um AMA. Aí mandou a informação do AMA e eu senti que realmente precisava. Aí foi o que eu pedi. O Felipe, ele falou, com todo prazer, eu dou. Aí eu mandei ele gravar um videozinho. Então, aí chegou e eu vim aqui para conhecer as instalações. Quando eu cheguei aqui, realmente eu caí assim, fiquei de costas. Aqueles netos autistas estão muito, mas muito mesmo. Eu tenho um neto autista. E graças a Deus a Rita assumiu e matriculou as duas crianças aqui. E isso me fez agora entrar de cabeça nesse projeto, fazer um leilão, tentar ajudar no máximo que for possível. Já falei com o ministro da cidade, Baldi, que é muito amigo do Felipe, que também quer ajudar. Rubinho Barrichello vai ajudar. Galvão Bueno se propôs a fazer o leilão. O leilão nós estamos em contato com o Iate Clube da Bahia para que seja feito em fevereiro, depois das festas. Estou fazendo contato em algumas empresas para patrocinar um coquetel, uma coisa. Então a gente está lutando aí para arrecadar o máximo possível para essa causa. Eu não tenho nada, graças a Deus, mas eu tenho um coração. Tenho uma profissão que me levou ao mundo, conhecer o mundo. E sinto por eles todos. Eu estou ajudando a eles, então eu acho que todos nós podemos ajudar. A presidente da associação Rita Valéria explica como funciona o trabalho da AMA, possibilitando condições de escolha conforme as necessidades de cada pessoa autista. A AMA é um centro de atendimento educacional especializado e há muito tempo sonha com a construção da sua sede própria. Essa casa é alugada e a gente precisa sair daqui. Nosso sonho é ter essa construção. E através desse macacão doado por Felipe Massa, eu tenho certeza que esse sonho vai virar realidade. Nós trabalhamos com 208 autistas e nós temos mais de 450 numa lista de espera. Nosso objetivo é continuar abraçando esses 208 alunos e, acima de tudo, contemplar essa lista de espera imensa que aguarda por uma vaga aqui na AMA. As pessoas que querem ajudar de qualquer forma, como é que elas conseguem para poder estar chegando até vocês e ajudando e sabendo o que vocês mais precisam? Pronto, eles podem estar em contato com a AMA no 3363-4463 e falando conosco que a gente vai passar as nossas necessidades. Venham participar desse projeto lindo social pela causa do autismo. Para promover o desenvolvimento e a inclusão da pessoa com o autismo no ambiente social, a associação precisa de mais estrutura física e melhores condições de trabalho. A coordenadora pedagógica, Érica Pontes, mostrou todas as dependências do AMA e nos contou sobre as principais necessidades. Muitas de nossas crianças têm uma dificuldade na percepção visual. E assim a gente usa muito material concreto, essa parte de encaixe, de figura fundo, percepção visual, relação espacial, porque é disso aqui, é dessa parte bem trabalhada, é que a gente vai poder preparar essa criança para um processo de alfabetização. Então isso aí são algumas ferramentas que vocês utilizam para poder desenvolver a criança, para poder elas aprenderem. Isso, isso. É um material que a gente chama que é material pedagógico, adaptado todo, feito aqui dentro da ampla das professoras. Quando a professora recebe um aluno, ela vai confeccionar o material pedagógico para essa criança, para trabalhar essas funções que estão ainda lá adormecidas, para que elas venham para o processo de alfabetização. Então quando a gente trabalha reta, curva, a gente está trabalhando, preparando porque quando a gente for trabalhar com as letras, caixa alta, a gente vai ter a precisão de retas e curvas. Então essa criança tem que ter na imagem mental dela, essa parte básica bem trabalhada. Então precisa realmente desse material pedagógico. Nossos custos todos é através de doações, eventos, nós já ganhamos corridas. Então sempre que tem um evento ajuda nessa parte financeira. Agora o corpo docente todo através do nosso convênio com o Estado e o município. Felipe Maza! Obrigada!